Olha aí meus irmãos, a famosa banana casca verde, olha o tamanho dessa banana Aqui é banana grande irmãos Pense na banana abençoada Aqui é um povoado chamado ladeira de baixo Que é benção pura viu Olha aí meus irmãos, o coco babassu, o famoso coco babassu Olha só, a irmã já improvisou aqui para quebrar Olha só Eu não tive como filmar ela quando ela estava quebrando Mas já tem aqui um bom número que ela começou a quebrar Depois quando ela estiver quebrando o coco, eu vou mostrar para os irmãos Eu mesmo não sei quebrar irmão Sou do estado do Maranhão, mas não sei quebrar coco Olha só o canteirinho dela aqui Onde ela improvisa que é a questão Olha aqui Improvisa Aqui é o famoso maracujá que está enramado aqui E podemos ver o pé de acerola Né Coisa boa, vamos ali ver outras coisas ali irmãos Olha aí o rapaz com ovo aí Olha só a cor desse ovo Isso é diferente Porque está quente É galinha caipira né Olha aí meus irmãos Galinha caipira Aqui é um criatório Pensava que era uma palhoça, mas não é não, um criatório Vou mostrar agora aqui para os irmãos A criação deles A criação deles Galinha Olha só Estamos chegando na roça Roça de milho Roça de milho Olha a roça de milho aqui Olha aqui Olha aqui Olha só Essa daqui Olha Coisa bonita Faz tempo que eu tinha visto Olha só Aqui tem milho Olha Vocês vão ver Que é de um lado e outro Olha só Do outro lado também Olha aí E para cá Descendo para cá Eles disseram que tem um rio Só que Não vai ser possível Nós estar Indo lá Mas Já pode Já pode ver Que Realmente esse rio Deve ser Muito interessante Quem sabe Quem sabe Em outra oportunidade A gente possa ir lá Se der tempo Hoje A gente vai Se não Ficar na outra oportunidade Olha só Aqui é um sítio Mais Embaixo A roça A roça de milho Olha só Milho Aqui já Olha só Pronto já Para Quase ser Tirado Deus Deus abençoe Os irmãos Em nome de Jesus Amém Estamos aqui Filmando Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe